Música Tamo junto, cambada! Aqui é o canal clandestino Tcherny, diretamente da Inglaterra, terra da rainha, nós dizem as veias. Tamo aqui dentro de... vamos ajeitar aqui o bagulho, tamo dentro de Londres. Praticamente continuando o vídeo que eu acabei agora, agora, nesse exato momento. Dei pausa num, já tô começando o outro, porque a novela pra marcha é assim, é sem crise. Olha só que praça bonita, olha só que turismo a galera vai fazer hoje. Tamo aqui perto do palácio da Tia Bete. Tia Bete mora aqui do lado. High Corner, High Park Corner. Deixa eu ficar de olho aqui, porque eu não sei pra que lado que eu tenho que ir, né? Eu acho que eu já peguei a faixa errada, que eu deveria ter pegado a faixa de lá. Uhum, 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 uhum. Olha o Fucão aí, ó. Um Fucinha desse aí, daí eu ia comprar uns 3 caras do meu. Só pelo preço, né? Acho que eu tenho que passar pra faixa de lá. Aproveitar que tem um busão que tá segurando o trânsito ali. Eu já dou o pulo, ó. Sei. Westminster, Victoria Station. Não vamos pra Victoria, vamos pra... Acho que é a 3, a 40, M4, não sei. Sentindo saída da cidade. Bem-vindos a Londres, bem-vindos ao canal Gloronestino Channel. Vídeo com a câmera pregada no parabéns aí, pra não deixar a galera tonta. Acabamos quebrando aqui, papá. Essa daí, esse parque, ele é bonito pra caramba. Hyde Park. Essa praça é muito foda aqui na frente, aqui, que vocês viram. Aí um pouquinho mais pra frente, ali tem o St. James Park. Que é aquele que vai dar lá na... Na tia Beth. Taxista fazendo merda aí. É porque ele viu que tem trânsito aqui, né? Então ele quis sair fora aí, ó. Malandrel. Ó. Temperatura... 4 graus, hein? Tá bem gelado. Vamos ver se a galera boa de geografia, de qual... Qual o país daquela bandeira lá, ó. A esquerda. Vamos ver se a negada tirou nota boa aí na... Nas aulas de geografia. Vamos ver se a galera boa de geografia. E nem eu sei, hein? Dá pra ler ali o nome? Se eu não me engano, aqui eu vou passar bem na porta do Harrods. Aí a esquerda ali tem uma lojinha da Ferrari, ó. O cara quis aí comprar um carrinho aí utilitário. Carrinho básico, popular. Aí, ó. Só vinha aí, ó. Olha lá. 1947, 2017, né? E essa daqui é uma das partes mais caras de Londres, hein? Quem sentar? Tá. Olha aí, ó. Loja da Boss, da Seiko. Aqui é o lugar onde fica lotado de turista aí. É uma alta negada aí, principalmente italiano. Italiano adora vir aqui. Vem e não compra porra nenhuma. Entra lá dentro, anda, anda, anda. Olha, olha, olha e não compra nada. Tommy Hickfiger, diesel, furla, Ted Baker. E essa aqui é bonita de noite, ó. De noite aqui é o crime. Bonito pra caralho, ó. Muito top. E essa na frente é a loja do Harrods. E eu nem sei se eu posso passar aqui na porta aqui com o caminhão. Aqui dizendo aí, o povo veio que dá multa, né? Não sei. Carregar de ferro pra obra, descarrega aqui do lado. Então tem que passar por aqui, né? Essa aí é a famosa Harrods. Muitos vêm e entram aí dentro e não compram nada, né? Porque é muito caro. Olha a musiquinha. E de noite aqui eu posso garantir pra vocês que é maravilhoso. Muito top. Muito bonito. O taxista tá pouco se fudendo. Um vira pra cá, outro vira pra lá. Trava tudo. Olha aí. Ele tá vendo que o trânsito tá parado ali? Não, mãe. Olha que cagada que ele tem que fazer. E o outro pega e soca ali. Quer ver? Quer ver fazer a manobra dele? Ah, achei que ele ia fazer a cagada também. Tá aí, Harrods toda iluminada, ó. Toda a decoração de Natal. E essa ruinha onde tá o Barclays aí, é onde... Aqui, olha o que o Natal traz ali, parece. É onde os magnatas param os carros, né? Pinco, Rice, Nespresso, só os boutiques. Mulberry. Aqui tem uma lojinha do Giorgio Armani, que é o mesmo do boné que... Que a nossa amiga lá, Consuelo, mandou lá das Arábia. Estilice italiano. É um dos estilices que eu mais gosto, ó. Meu novo boné da sorte. Se eu não me engano, é depois dessa Cruz Verde aí, ó. É outra loja também que eu já entrei dentro dela um monte de vez e não comprei nenhum chaveiro, né? Essa loja é a esquerda aí. Você não comprou nenhum chaveiro aí dentro, né? É tão caro que é o trem. Aí você fica pensando, é, o ano que vem vai ser melhor. Aí você volta o ano que vem, você olha as curvas, é, o ano que vem vai ser melhor. E nunca que mude, o cara tá sempre quebrado e fodido, né? Aqui à direita é o museu. Museu da Ciência, o Nacional, onde tem os dinossauros. À direita é de vocês. Aqui à esquerda de vocês, vocês podem apreciar aí um... Uma sopa de cachorro, né? Tem até um cachorro lá no cartaz, lá, né? Esse é um restaurante chinês, sei lá. Ah, não, um leão, foi mal, foi mal. Não vai adiantar eu passar, senão eu vou travar o cruzamento aqui, né? Não, peraí, vamos jogar pro lado de lá. Quero fechar o cruzamento. Fechar o cruzamento da BO aqui. Fechar o cruzamento da BO aqui. Vamos lá. Olha a entrada do museu aí, ó. É que ela é violentamente violenta. E esse aqui não é um nacional não, esse aqui é um teatro, né? Eu falei uma bosta ainda, eu falei uma merda aí agora. Ah, não, é um museu mesmo. Victoria and Albert Museum. Só que o nacional é que esse aqui é o próximo aqui embaixo, esse aqui não é um nacional não. É um nacional, aquele lá atrás, aquele mais na frente, depois do semáforo à direita. E o museu de ciência fica atrás, que é muito, muito, muito top. Quem estiver passeando por Londres, aconselho a vir ver porque ele é muito legal. Todos os dois, né? Bem na entrada desse aqui tem um puta de um dinossauro na frente, né? Esqueleto de um dinossauro. É muito, muito, muito top. E vamos fechar o cruzamento. A negada vai ficar doida comigo. Deixa o povo passar aí porque senão dá bosta, né? 鉄o de um dinossauro. É muito grande, né? É muito grande, né? É muito. Natural History Museum Não é o National Havaio falando bosta de novo Pra guia turística vocês estão tudo ferrados Eu como guia turística Eu vou falar pra vocês, pelo amor de Deus O cara fala o nome dos museus errada Dá informação errada Puta que variel Ô clandestino Esse é o museu de história natural O nacional que ele tem lá na Trafalgar Square É, dá lá mesmo É tudo museu Quer ver dinossauro tem que vir nisso aqui Quer ver quatro tem que ir lá no outro Pronto O resto é nóis Ele é bonitão Grande pra caramba também Olha esse negócio interessante aí dentro Completamente de graça Ai, terrível Pra fazer Uns dois quilômetros Aqui você gasta horas e horas Caralho Aqui apertado Aqui apertado É bem apertado aqui agora Demora demais aqui Não rende nada o trânsito A viagem, né Não o trânsito Sempre agarrado aí nessa Congestionamento Vamos porra Vamos porra E ainda falta aí uns Quase 20 quilômetros Pra chegar lá na obra Nessa toada aí Não chegar lá nunca Ainda bem que a carga agora Que tá em cima é pouca Chegando lá é rápido Espero que seja rápido Um Fala 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 Vamos lá. Vamos lá. A segunda obra deve estar por aqui já. Estou vendo umas gruas lá no fundo. Vamos ver se é ali. Caçador de gruas. Trance de mais. A louca. Charlton Village vamos lá Charlton Lane, a rua é essa agora é só procurar a obra tem a leve impressão que eu já vim aqui uma vez é já, eu já vim aqui sim é essa aqui, a direita aqui não sabia, não é estranha já tá tarde, já são 4 horas da tarde vai, vai entrar pelo porto errado vamos ver se pelo horário que tá tarde já vai ver se ele descarrega rápido porque a possibilidade aqui é duas deles não pegar mais ou se pegar e descargar rapidão porque aí os caras querem embora vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver thank you there we go nas maravilhas de Londres a barrela dele tem outro guardinha ali que aí ele vai vir receber a gente só vai lá e dá o papel pra ele ele fala onde ele vai querer ele vai vir Vamos lá. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like fodacho, como sempre. Compartilhem com a camada de vocês. Vamos lá perguntar. Já bonzonou aqui para mim. Vamos lá perguntar. É para descarregar a linha. Beijo na bunda, até a próxima e fumo! A CIDADE NO BRASIL E aí